A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde e bem-vindos a todos. É bom ver que temos cá tanta gente. Nós hoje estamos a celebrar a terceira ministra da nossa companhia. Isto foi exatamente aqui há três anos, no dia 2. Aqui, já há três anos, a nossa companhia abriu oficialmente as suas primeiras fomentas. E hoje vamos também receber a pimenta da vida e do dia, que também é compartilhada nas cerebelas. O ano de começar. E é só deixar aqui a frente, porque sabe como é pimenta. E hoje vamos também receber a pimenta da vida e no dia, que também é compartilhada nas cerebelas.